Salve Cleitons! Como é que vocês estão? Se você não é um Cleiton, se inscreva nesse canal e torne-se já um Cleiton. Tive muitos Cleitons. Eu só tenho que agradecer mais nada e ficar feliz para o meu conteúdo chegar a muita gente. Essa tá sendo uma fase muito difícil para o canal. Eu tô a produzir macho também. Comenta aqui a tua cidade, comenta aqui em que país você mora. Eu sei que a maioria são do Brasil. Então, os brasileiros só comentem a cidade. Mais nada. E já agora, não esquece de deixar like no vídeo. Isso é importante também para ti e para mim. Então, se você deixar like no YouTube, vai entender que você gosta do vídeo, gostei do meu canal. Então, ele nunca vai existir em te recomendar mais vídeos meus. E é importante para mim porque isso ajuda no engajamento. Então, quanto mais like, mais vai para outras pessoas. Para você que não gostar de compartilhar vídeo, deixando like, dá uma moral. E também, não só deixando like, mas também comentando também. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar o vídeo. Ah, por que que gringos gostam mais do Brasil do que seus próprios países? Para ser sincero, eu gosto do Brasil, mas só pelo que eu vejo na internet, pelo que eu vejo nos filmes. Não assim, tipo, eu não tenho assim muito bem uma opinião formada sobre o Brasil. E se for para o Brasil, eu nem sei que cidade eu gostaria de estar. Mas eu já falei várias vezes que eu gostaria de estar no hotel Pocahacabana Palace. Cara, já são dois minutos só de vídeo de nada com nada. Vocês já sabem como é que é esse canal? Esse aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal do YouTube mesmo. Que é, sem mais, que, 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 três, do... Caraca, fiquei analfabeto do nada. Melhor não mostrar os dedos, porque eu vou contrapalhar tudo. Então, já sabem como é que esse canal é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo que é, sem mais, que, 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 três, dois, um, e... Hoje eu tenho três amigos, todos gringos, todos países diferentes, na verdade, tem dois franceses e o alemão. A gente vai falar por que a gente prefere morar no Brasil do que o país onde a gente nasceu. Eu vou apresentar aqui, Nick, talvez você já conheça Nick, de Alemanha, de Frankfurt. Porque é lógico, você está aborrecido de viver nos nossos países. Brincadeira. Eu não sei por que eles franceses estão sendo tão mal educados, com costas viradas. Eu falei pra ele, finge que a gente não quer dar, Nick. Vamos fazer de parisianos. Eu acho que eles não estão fingindo. Paul Cabanes e Alexi. Radu. Olá, Brasil. Olá, Brasil, do canal Olá, Brasil. É o bordão dele também, o canal. Fica fácil. Eu não apresento o meu canal. Tinha explica. Pois eu falo, olá, pro Brasil. Até no palco, quando eu te chamo no palco, porque às vezes o time faz a abertura do meu show, eu te chamo de Tinha explica, você vê? Você viu? Sim. Você prefere ser chamado pelo sobrenome? Pô, é por boa pergunta. Qual é o nome dele? Calma, calma. Calma aí. Eu não apresento o meu canal Tinha explica. Pois eu falo, olá, pro Brasil. É. Olha, espertinho. Quando eu te chamo no palco, porque às vezes o time faz a abertura do meu show, e eu te chamo de Tinha explica, você vê? Ah, o nome dele afina é só o Tinha e o explica é o nome do canal. Pô, é por boa pergunta. Eu vou pensar, Tinha Cunningham, quem é esse cara? Ah, Tinha Cunningham. Não, isso é o Tinha explica. Tinha de Michael explica. Ah, Tinha explica. Bom, aqui é o meu 1, a gente tem vários idiomas. Mas se você quer aprender inglês, ó, vou deixar o avião passar. Quem inventou o avião foi Santos Dumont, Brasileiro. Isso, ah, o avião é uma invenção brasileira. Ah, mas você não queria dar entrevista, né? É. Então, deixa eu fazer a minha propaganda que eu faço antes de todo o vídeo, e depois a gente conversa. Não, escola. Team Teachers. Keep Up, muito boa escola. Muito conto. Aprender inglês, se divertindo, link tá embaixo. Agora, como eu tenho meus amigos aqui, vamos conversar com eles. Foi muito rápido, você viu? Eu já estou treinado. Eu ia ficar putz se eu fosse o dono da K-Pep. Eu sou dono. Eu estou me pagando por segundo, então. Ok. Não, eles são muito daora. Como estudante, você tem visto de estudante. Você já está aqui muito tempo. Ah, ele casou. Ele casou. Casou com uma brasileira. Agora, você está fazendo motorhome. Ah, sobre ele não sei. Você não está mais fazendo motorhome, né? Eu estou vivendo em Portugal, mas no verão eu moro no motorhome. Você é o típico brasileiro, morando em Portugal. Isso aqui eu sou francês. Mas tem muito brasileiro a... E reclamando dos portugueses. Você reclamando dos portugueses? Ah, eu reclamo como um francês que reclama de todos. Ah, ele é humorista. Mas quantos brasileiros tem depois? É tipo, porcentagem dos seus contatos diários. Quantas pessoas são brasileiras? Que eu tenho lá, muitos, porque eu tenho seguidores lá que viraram amigo. Mas todo negócio de local de serviço, bar, restaurante, essas coisas, é quase sempre brasileiro. Então me sinto coisa no Brasil lá. Sim. Mas a primeira migração no sul onde eu estou é inglesa. Então está cheio de falar inglês em todo o campo. Os brasileiros são muito bons. Eles abraçam muito as outras coisas. As outras culturas também. Mas qual foi uma coisa que te levou ao Brasil? Que tipo, você sai do... Todo mundo tem sonho de morar na França. E você mudou... Eu nem tenho sonho de morar na França. O Brasil, na verdade, foi oportunidade. Porque eu morava na Alemanha na época. Então, todo mundo quer sair da Alemanha. Não, eu morava... Quando eu morei em Londres, antes da Alemanha, eu namorava uma brasileira. E depois eu me mudei para morar na Alemanha, a gente ficou juntos assim. E ela tinha que voltar para estudar Brasil. Ah, estamos juntos até você voltar. Quando ela voltou, meio que a gente estava separado. E um dia ela me falou... Ah, se você não gosta do... Desculpa. Do seu... Sua vida lá na Alemanha. Porque você não vem aqui. Eu falei... Ah, por que não? E é assim que eu cheguei em São Paulo em 2004, gente. Você é das antigas. Eu sou das antigas. Olha, um dos motivos também que faz muita gente, tipo, querer morar no Brasil. São as mulheres. O número de pessoas que saem dos seus próprios países para ir no Brasil por causa de mulher. Não está escrito. Eu sempre vejo no YouTube alguém que saiu de não sei aonde para ir no Brasil para encontrar a web namorada. Alguém que saiu de não sei aonde para ir no Brasil para viver com a namorada. É sempre isso. E eu fiquei casé, separei, eu fiquei e pronto. Agora eu saí do Brasil faz três anos. Mas eu vivi no Brasil por treze anos. Treze anos. Exatamente. E a treze anos é muito. Tocando pagode, tocando sambinha. Eu? Você toca. Mas não pagode sambinha. Eu que lhe bebe muito. Para mim era pagode. Qual é o seu carro chefe da... Os que cantam sertanejo universitário nem chegaram na universidade. É só uma piada. Só uma piada. Não, eu sou mais de Bossa Nova. Eu toco um pouco de Bossa Nova. Não, mas eu tocava nos bares que é pop, rock, reggae, essas coisas. Houve um vídeo que eu disse que o Bossa Nova... Alguém que chegou no meu canal, nem sei se ele é inscrito. Ah, não. Você fala à toa. O Bossa Nova não é jazz. Calma. Eu disse que o Bossa Nova é o jazz brasileiro. Quando eu disse isso, é porque Bossa Nova é o estilo de música brasileira que mais abrange pessoas, tipo, que mais chega, que mais está difundido pelo mundo. A primeira vez que eu tive contato com a música brasileira foi a parte de Bossa Nova. E muita gente também. Ele está falando segredo de você. Eu sou. Não, não, não. É que a pronúncia de Bossa Nova me soou muito outra coisa, mas eu não posso falar no vídeo. Eu também. Você também? Eu não tenho mente tão sujeita com eles. Então, vamos falar de Copocablanes. O que te leva para morar no Brasil? Você está em Paris. Todo mundo quer estar em Paris. Todo mundo quer estar em Paris. Não, não. Mas é verdade. Todo mundo quer estar em Paris. Casei com uma brasileira também, assim como o Alexi. E eu... Mas você casou lá na França? Casei na França, né? E eu comecei de férias no Brasil em 2013. Eu gostei muito, aí eu quis voltar. E lá na França eu não tinha uma situação boa profissionalmente. Eu era basicamente um vagabundo. Igual aqui, só que aqui agora eu tenho dinheiro. Eu não tinha. A dividição só, a dividição do vagabundo é diferente. Eu já contava piadas, mas não era pago. Daí eu vi em 2015. Aí definitivamente. Então faz oito anos quase. Oito anos. E você já tinha uma imagem do Brasil antes? Você conhecia brasileiros? Você tinha uma imagem do Brasil antes de voltar? Na verdade, eu só via os brasileiros como turistas que tem na frente da Torre Eiffel. E é engraçado porque você tem a diferença de nacionalidade. Por exemplo, o norte-americano. Confundi que essa piada não está no meu show, tá? A gente vai fazer um show em inglês agora. Também vou deixar o link. Dia 25. Dia 5 aqui na Acústico, em São Paulo. Ô, não, tá bom. Mas quando é só piada? Mas anda picou medir em inglês? Eu nem iria. Tipo... Olha as piadas dos americanos. Ele está assim. Oh, meu Deus, isso é incrível. A Eiffel Tower, isso é ótimo. Vamos tirar uma foto. O italiano também é exagerado. Olha, minha, que coisa incrível. Que coisa mais bela, a Torre Eiffel. E aí o brasileiro é diferente. Eita, caramba. Ele já ouviu três vezes a piada. Eu já ouvi mais. Eu já ouvi muito vezes. Eu já ouvi muito vezes, mas eu gostei. Mas você não chegou no tipo... O lugar meio turístico que tem Rio, São Paulo. Você chegou em... Qual cidade? Maringá, Maringá. Mas isso é bom porque, na verdade, o gringo que vem no Brasil, muitas vezes ele já vem com o dinheiro, ele vai para as cidades que são ricas. E a... Tipo, Maringá é uma cidade assim... Não muito grande. Maringá é tipo as que é interiorzinha. Eu queria uma cidade do interior do Paraná, que é Maringá. Oh, eu sei. Eu conheci o Brasil raiz. E aí eu acho legal isso. Porque realmente eu conheço o Brasil de uma maneira mais completa. Você sabe que ele falou mal de mim agora aqui, né? Por quê? Eu cheguei em São Paulo. Ele vai só pagar o dinheiro da firma ainda. É, isso mesmo. E expatriado com o dinheiro do... Mas como você chegou no Brasil? Caraca, eu também... Eu tinha quase 20 anos e eu fiz um estágio lá na... Qual ano você chegou? Eu cheguei em 2018. Mas porque um ano atrás eu conheci um cara, ele é brasileiro, lá em Munique. E ele falou que... Caraca, eu me mudei para aqui, faz cinco anos porque casei com uma alemã. E eu odeio aqui. Caraca, eu não quero montar só essa foto. Gostei muito lá. Meu amigo é que é São Paulo. São Paulo, é? Eu tinha... É, vai São Paulo. Eu tinha marcado. Então eu pensava... Caraca, ele falou que ele realmente gostou. E aí, ano depois, tinha essa oportunidade, né? Para ir para o Brasil. O que tem aqui escondido aqui? É, aqui... Ah, é verdade. O patriota. Ih, caraca, ele tatuou o Brasil. Minha bandeira nunca mais vai ter corres. Então, com isso... Cara, isso é realmente uma comprovação de amor ao Brasil, cara. É, ali... Passa, como tem pessoas que também tatuam a bandeira dos Estados Unidos? E por que não também não tatuam a bandeira do Brasil? Então, por que não? Ele tatuou uma bandeira brasileira. Não, mas tá muito grande. Tirar o passaporte, mas eles falaram que é na audácia. Não precisa ser... Não, mas é muito grande mesmo. Ele podia fazer um pouco mais pequeno, ok? E aí, foi essa história. Eu fui para aqui há três meses. Esse estágio, eu gostei muito. Fiz muita amizade e voltei para a Alemanha depois, né? Tinha aqui. E sempre queria voltar. Agora eu voltei. Essa tatuagem é boa também para pegar a mulher. Ele mora em Portugal. Verdade, verdade. Isso aconteceu depois. Dois países lusófonos. Lusófonos. Como é que ele trabalha lusófono? São bem diferentes. Ah, o sotaque dele. Na verdade, eu cheguei em Portugal pensando no Brasil, na Europa, tipo assim. Mas cheguei e era bem como a Alemanha, né? Tipo... O abraço. Não tem um abraço lá em Portugal? Não. Não, não. Os brasileiros não são muito afetivos. Alex, os portugueses não são muito afetivos. A Alemanha está assim também. O Rio também faz isso. O Rio tem a diferença. Se você vai lá todo dia, depois de uma semana, vira seu amigo. Na Alemanha vai virar te odeiar ainda mais. Porque você trabalha. Isso é a diferença. Mas é engraçado, cara, de ver que nós três somos europeus. E nós três temos uma relação à Europa que não é negativa. Mas a gente vê esse ponto como uma coisa que a gente não gosta de dar, né? Essa formalidade. Isso aqui que você falou dos restaurantes, eu também odeio isso na frata. O que ele falou dos restaurantes? Você vai lá todo dia, depois de uma semana, vira seu amigo, né? Assim, a Alemanha está assim também. Isso aí, o Rio também faz isso. Rio tem a diferença. Se você vai lá todo dia, depois de uma semana, vira seu amigo. Na Alemanha vai virar... Porque você traz trabalho. Calma, deixa eu ver o que eu entendi. É tipo, lá na Alemanha, se você vai sempre num restaurante, o dono do restaurante ou lá, o garçom te odeia. Já no Brasil é diferente. Se você vai sempre, então ele fica teu amigo. Mas tipo, a pessoa tinha que ser mesmo teu amigo, né? Porque você é um cliente fiel, né? Porque você é um cliente fiel, né? Isso aí é diferente. Mas é engraçado, cara, de ver que nós três somos europeus. E nós três temos uma relação à Europa, que não é negativa, mas a gente vê esse ponto como uma coisa que a gente não gosta de dar, né? Dessa formalidade. Porque isso aqui que você falou dos restaurantes, eu também odeio isso na frata. É. As coisas que eu mais gosto no Brasil, você chega num boteco, numa arancionete, você já faz amigo, amizade com o cara, o cara já vai te dar um apelido. Aqui em Angola também. No meu caso, sempre alemão. Não, mas você nem é. É, é, nem sou. O campeão, às vezes. Campeão, go-to. Sim, sim. No Brasil gostam muito, doutor. O russo é cor do barba, talvez. Ah. Como vermelho. Não, o Tinsy vence aqui em Angola e iam dizer que é russo mesmo também. Como ele fala outras coisas que nem parece... Acho que você parece russo um pouco, né? Sim, sim. Ele parece mesmo russo. Um pouco mais bruto, não sei o que. Sim. Irlandês. 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 Irlandês por causa da barba. Ah, sim. Nossa, Dublin. É uma outra São Paulo. Dublin, São Paulo. Eu fui lá e eu... Tem ônibus a ser pra lá, tipo. Sai do Tietê e chego no Dublin. Sim, Dublin tem muito brasileiro. Uma coisa, vocês já pensam em voltar pra Alemanha ou você quer criar uma vida aqui? Então, cara, você nunca sabe, né? Tipo, quais os planos? Agora eu tenho visto pra um ano mais, né? Quem casar, né? Me chama. Eu vou colocar... Nick demais aqui. Mas isso não é crime. Sabe que rede social é um excelente Tinder, cara? Nossa. Não, qualquer rede social é um Tinder. Já aconteceu com o seu irmão, né? Eu lembro... Eu lembro quando o irmão do Tim vinha no Brasil. Aham. Primeiro dia o Tim falava... Mas nem discretamente assim. Meu irmão, ele tá solteiro, gente. E aí você me falava que ele ia receber muita mensagem. Provavelmente. De todos os tipos. É o jogo. É assim. E aí, por enquanto eu quero ficar aqui, né? Não sei por sempre, né? Tipo, palavra muito grande. Mas geralmente, por enquanto, eu queria ficar aí. Eu adorei o uso dos três advérbios. Geralmente, às vezes, um pouco eu quero... Jogador, depois tu joga. Quando ele imitou geralmente, eu falei... Como assim geralmente? Literalmente... Você tá falando de... Uma coisa que eu tenho medo de vocês é... Toda cidade tem muita história, muita arquitetura. Os Estados Unidos a gente não tem muito. Tinha um lugar novo. Brasil tá... Brasil tá... Não, ele tá falando à toa. Tipo, ele tá falando à toa. Eu sabe que é limite. Todos os países textores. Ele acabou de fazer uma piada muito boa, cara, inclusive. Ele mostrou esse campinho de futebol. Mostra aí com a câmera. Ele falou, cara, a gente joga um contra o outro. E se o alemão passar da linha... Porque tem um jogo que ninguém pode passar da linha do meio. Se ele passar da linha do meio, se ele invadir meu campo, aí eu te chamo pra ajudar. É tipo... Ah, entendi. Entendi agora. Entendi agora a piada. Mas eles vão pra ordem, então é complicado. A da Segunda Guerra Mundial. Ah, vai parar. Aí vem a correção histórica. Não, é. A gente sabe que tem Lafayette, tem Rochambeau, que ajuda a gente dentro dessa guerra. Mas você não fez pra ajudar a gente. Você fez pra zoas ingleses. Fala sério. Se você tem uma chance de chutar o inglês, você vai fazer. O Brasil tem história, mas às vezes eles não valorizam. Eu acho aqui. Tipo, muitos lugares históricos, prédios históricos não foram salvados. Todos os países tem sempre lá uma parte da história que essas não valorizam tanto, mas tem sempre um bom número de pessoas que valorizam e um número de pessoas que não valorizam. Porque nos Estados Unidos também tem partes de prédios históricos que não foram salvos. Geralmente, cidades que não ligam muito para o turismo, então deixam as coisas meio só assim, largadas. Mas você vai na Europa, isso é uma coisa que eu gosto muito de Europa, que também não tem nos Estados Unidos. Ah, e vocês também não têm essa preservação? Tem, tem, tem preservação, sim. A gente faz um pouco melhor do que o Brasil, mas a gente não tem tanta... A cidade tem 100 anos, na Paris tem tipo, não sei quantos anos. A Roma tem 2000. E qual é uma coisa que o Brasil faz melhor do que o seu país? Para fechar o vídeo. Praia. Cachaça. Cachaça. Atendimento nos estabelecimentos. É, também nas festas, tipo, encontrar pessoas, né? Todo mundo fala com todo mundo. Baile funk. Até a próxima, galera. Tchau. Peace. Tchau, Brasil. Pra estrangeiros no Brasil, principalmente estrangeiros que, né? Têm estudos, vamos dizer assim. É mais fácil pra eles também encontrar emprego. Aqui em Angola também, é a mesma coisa. Ah, não esquece de comentar aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou dos meus comentários. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever caso você não for inscrito. E já agora, pra quem quiser apoiar o canal. Tá aí, tá à vontade. São seus 5 reais. Beijinhos. Deus vos abençoe. E aí Obrigado.